Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui. Ontem, nós tivemos esse quadrinho, o vídeo do quadrinho da cerejeira, né? Essa minha colega japonesa, Karen, falou pra mim, inclusive, que tá na época, né? Da Sakura. Então, esse quadrinho tá até sendo, né? Esse vídeo passando, né? Pra vocês na época certa. Vamos fazer agora com o cache, que vai ser o quadrinho que vai tá compondo com esse daqui. Vamos lá. Bolinha de isopor número 50, tá? Nós vamos usar meia bolinha pra carinha. Então, eu venho aqui com o estilete. Ops! Então, né? Vamos lá. Eu prefiro usar o cortador, mas uma bolinha eu não vou pegar, né? O cortador. Ó. Aqui vai ser a cabecinha. E aqui a gente vai ter que colocar o corpinho. Eu vou utilizar essa mesma bolinha pra recortar o corpinho, tá? Eu vou desenhar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem uma caneta fácil aqui. Eu vou usar essa daqui mesmo, tá? Ó. Eu vou cortar primeiro. Eu vou tirar essa parte aqui. Tá? E eu vou fazer assim. Podia fazer de massa? Podia, mas eu vou ter que pôr muito volume. Eu não quero. Vamos ver? Isso. Vamos ver o tamanho que vai ficar, tá? Vamos cortar aí. Vamos fazendo junto. Essa lembrancinha pode até colocar, fazer em pézinho. Fica bem bacana, tá? Aqui eu vou tirar só uma pontinha aqui pra ajudar o encaixe. Vamos ver. Ó. Assim. Eu vou ainda diminuir um pouquinho esse corpinho, tá? Então, vamos lá. Vou só diminuir um pouquinho. Seguindo o desenho. Aí, já tirei até essa... Esse rabisco, né? Que eu fiz. Ops. Bati a cara aí, né? Vamos ver. Vamos olhar no quadrinho? Aqui. Tá. Eu vou só diminuir agora aqui, porque senão ela vai ficar muito barrigudinha, tá? E eu quero ela mais retinha. Então, ó. Eu vou fazer pra ficar retinho. Um pouco mais retinho, né? Vamos dar uma arredondada aqui. Uma arredondada. Vamos ver como é que tá? Tem até um coquezinho aqui. E... Isso, ó. Eu vou pôr assim mais pra baixo aqui. Ó. Vai ficar legal. Tá? Então, é isso. Eu só arredonda só essa parte, só um pouquinho mais aqui. Pronto. Temos aqui... Temos aqui o corpinho da coqueche. E o passo que eu vou fazer agora, eu vou passar cola. Cola branca aqui. E aqui deixa secar pra gente tá mexendo com as massas e já começar. Cola branca. Até que bom, gente. Vou tá passando em tudo. Vou passar aqui, vou passar atrás. E vou deixar secar, tá? Rapidinho, isso aqui seca. Por aqui de lado. Aqui também. Aqui também. Vamos deixar secar. Tá? Tem as duas peças aqui. A gente deixa secar. E aí, a gente já começa a ver o padrão de cores pra começar a fazer. Vamos tingir a massa. Tem massa branca aqui. Tá? Essa massa é branca. E eu vou tá utilizando o corante da Saramanil. A cor rosa chá. Tá? Vamos lá. Eu vou por uma gotinha. E nós vamos ver como é que vai ficar. Solar bem. E aí Fica um rosa bem suavezinho, ó. Bem suave. Com uma gotinha. Vou mesclar bem. Mas, ó. Vocês conseguem ver que é um rosinha bem suave. Tá? Eu vou aqui tingir com outras duas cores de corante da Saramanil. Pra gente ver qual deles que a gente vai adotar pra coqueche, tá? Ó. Então, esse vai ser o rosa chá. Eu vou fazer numa quantidade menor, tá? Eu vou colocar aqui esse. Que é o rosa claro. Vamos lá. Uma gotinha. Rosa claro. Ai, que bonito! Realmente tem, tem diferença. Ó. Vou pôr mais uma gotinha. Deixa eu ver se tem que tomar. A gente vai tá utilizando muitos corantes da Saramanil nesses, nos vídeos, né? Porque a massa, principalmente a massa mamadora, que é a massa, é a massa flexível argentina, né? Que eu tô usando. Ela é incolor. Então, a gente vai tá tingindo. E aí, vai ser um casamento perfeito com a Saramanil. Ó. Se vocês verem a tonalidade, é diferente. É um rosa diferente. Esse rosa chá, ele pigmenta mais. Só que ele é mais... É um rosa bem mais claro. Ele, ele tem uma tonalidade. Esse daqui, ele puxa um pouco pro pink, sabe? Mas bem clarinho, claro. Eu vou colocar mais uma gota. Ou duas, vamos ver. Ó, tô me fazendo teste. Por quê? Aí, você vai falar, Cláudia, mas por que você tá fazendo teste? Porque eu ainda não sei a cor que eu vou fazer na minha cocaixe. Eu só sei que ela vai ter tom de rosa, justamente pra combinar com o quadrinho, né? Então, ela vai precisar ter a tonalidade de rosa. Então, eu não defini ainda. A gente vai, tô tingindo. Tô filmando pra vocês, porque é interessante que vocês conheçam as cores, né? Então, o vídeo acaba sendo mais completo, porque eu vou aproveitando que eu tô fazendo esses testes. Já tô filmando, vou tá disponibilizando pra vocês. E vocês também vão ter ideias, né? De como é que fica, enfim. Ó, ficou legal com as três gotinhas. Tá? Tá? E eu... Depois eu revendo meus vídeos, eu vejo que eu falo muito tá. Muito. Então, vocês não liguem. Porque é uma mania que eu vou tentar tirar, mas... Até o presente momento, é mais forte do que eu. Vamos lá no rosa antigo. Ó. Tô abrindo agora, porque... Essas cores chegaram pra mim, foi a renovação, né? Da parceria. E recebi agora. Então... Por uma gota, hein? Vamos ver. Uma gota, hein? Ai, que bonito. São realmente rosas diferentes. Realmente... E se puxa mais pra um vermelho. Um vermelho mais queimado. Né? Um rosa vindo através de um vermelho. Clareando, né? Porque, ó... Tem muita diferença. E é uma gota que eu coloquei desse também. Feito. Eu tenho aqui já um outro rosa. Que é uma massa que eu já tinha. Misturei com um pouco de vermelho. Um outro rosa que eu tinha, misturei com um pouco de vermelho e um pouquinho de branco. Então, eu acho que eu vou usar todas essas cores. Eu vou fazer um degradê. Ó. Eu vou fazer um degradê na roupa da coqueche. E vou usar isso aqui também. Vamos lá? Então, vamos... Vou pôr aqui de ladinho. Vamos dar uma limpadinha aqui. Né? Deixar tudo aqui mais organizado. Aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou estar utilizando massa pele. A massa pele, ó. Aqui vai ser o final aqui. A nossa coqueche. Ela vai ter aquele cabelinho. Então, assim... Na verdade, a parte que vai estar aparecendo, assim, ó. É só isso. Então, eu vou dar ênfase aqui. Depois, eu só dou uma puxada pra cá a massa pele. Tá? A massa pele. Eu não vou pesar... Mas a gente vai fazer só a camadinha. Cadê meu rolinho? Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma bolinha aqui, ó. Vou tirar, tá? Ó. Tem a bolinha, a gente tira. Que não pode ficar, porque senão depois fica feio. Tá? Tá? Vamos lá. Já tem a cola. Então, vocês lembram que... Como já tem a cola, é... Fica mais fácil pra massa aderir. Não preciso passar cola novamente. Tá? Eu vou só puxar a massa pra cá. Só pra dar um acabamento. Mas aqui já vai com outra cor, com a preta. Tem um negocinho aqui. Prometi da minha mão, né? Tá com rosa. Tem? Aqui. E aí? Veja. Tchau. Feito. Tá? Não tem problema que a gente vai ter esse recorte. Com a mesma massa pele, vou fazer um, é, cobrir um pedacinho aqui, ó. Que é o que vai tá mostrando, tá? É um pedacinho de nada. Vou fazer com o próprio pincel modelador. Ó. A gente dá o acabamento aqui. Vou tirar esse excesso. Ó. Guardar aqui o restante. Vamos aqui. Vou usar esse daqui. Que é o mais forte. Vou abrir aqui. O rolinho. Vou deixar mais fechadinho, tá? Vamos dar a volta. Aqui. Vamos lá. Ó, bonitinha. Vou aqui também. Aqui no finalzinho também eu vou colocar um pouquinho dessa massa. Então, vamos lá. Vou guardar isso aqui, porque a gente vai usar ainda, tá? Por não saquei. Vamos lá. Vamos fazer o degradê. Então, para o degradê, esse aqui é mais forte, intermediário, mais clarinho. Vamos lá. Vou pegar este. Uma quantidade deste, agora eu venho com este, e venho com este. Vou pôr num saquinho também, deixa eu ver se eu acho um saquinho fácil aqui, pra não ressecar. Vamos lá. Não é difícil fazer, tá? E eu vou utilizar a florzinha que sobrou, ó. Me sobraram algumas florzinhas. Até aquela mais escura, essa aqui eu não vou usar, não. Aqui. Pra compor, que daí vai ficar igual, né? Aí sim. Então, vamos. Ó. Um rolinho. 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 Feito. Dá apertadinha. Tá, não sei se eu vou precisar do lube aqui, por enquanto. Não. Deixa eu limpar a minha... Vamos lá. Tô aqui de lado, pra não correr o risco. O bom da coqueche é que não precisa fazer mão, né? É bem rapidinho. Vamos lá. Ó, eu vou fazendo isso, dobrando. Aqui ele vai dando uma mescladinha, tá? Tá? Já vai dar uma mescladinha boa. Aí, esse meu... Ó. Vai ficar bem bacana. Tem uma bolinha. Ó, o que que é isso? Vamos lá. Feito. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu primeiro vou... Tirar esse excesso aqui. E... Vou pegar aqui, ó. Vamos começar, tá? Vamos sobrepor aqui. Sem isso, né? Sem sujeira. Por favor. A massa tá fresca. Então, não tem problema. Por isso, eu estou sobrepondo. Aqui. Aqui. Vou tirar o excesso aqui. Vou fazer meio arredondado assim, ó. Vamos ver. Deixa eu ver o tamanho. O tamanho tá muito grande. Então, eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Vou tirar também um pouco aqui. Aqui. E ainda você consegue ver a mescla, tá? Vou tirar esse excesso aqui. Vamos ver. Então, vamos, ó. Eu vou posicionar aqui primeiro. Vou tirar aqui essa pontinha. Vou tirar aqui essa pontinha. Porque ele tem que mostrar essa parte, né? Ó. E aqui... Tem essa parte aqui que a gente não vai usar. Deixa eu ver. Você com a tesourinha, tá? Também. E aí... E aí... Ó, vai ficar bom, mas ainda tá grande. E eu tô achando que aqui tá muito transparente. Tão vendo? Então, ó. Vamos corrigir isso. A gente vai usar essa parte ainda. Mas... Como tá muito transparente... Ó. Porque depois que fez, aí fala... Ai, ficou, não ficou bom. Aí você se arrepende. Então... Bora fazer a coisa certa. Eu vou aqui... Dar uma encapada aqui, ó. Pra deixar... Mais uniforme. Tá? Tá? Do acabamento aqui. Pode até fazer um pouco do outro lado também. Apertando um pouquinho. A gente faz como se fosse uma segunda pele. Pra vocês conseguirem me entender assim. Isso já vai ajudar, né? Deixar a peça mais bem acabada. Pronto. Vamos de novo? Vamos cortar aqui um pouquinho. Eu acho que ainda assim vai dar pra fazer a volta. E também a gente pode jogar pra trás, né? Vamos fazer diferente, ó. Porque vai... Essa parte de trás não precisa tanto tá com massa. Não volta. Então, vamos fazer assim. Bom. Vou tirar aqui, porque a parte mais escura é pra baixo. E aqui eu já dou uma... Também. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Começa a super por aqui. Isso. E jogo aqui pra trás. Pronto. Agora, eu venho aqui. Sobrepondo. Isso. Fica bem bacana. Eu tô pondo aqui o resto assim pra baixo, ó. Arrastando pra baixo. Ó, aqui. Pra não ficar muito degrau, ó. A gente vai arrumando. Perfeito. Vamos ver? Isso. Ela tem um cintinho, tá? Então, aqui, eu vou pôr só mais uma faixinha aqui. Vamos ver que cor. Da intermediária. Sempre é muita camada, assim, né? Vai ficar bem bacaninha. Pronto. Tá? E ao final disso daqui, ó, vai ter o cintinho. Ao final disso daqui. Vamos usar aquela cor mais escurinha? Vou tirar todos esses pedacinhos aqui. Vou deixar pra cá por enquanto. Vamos usar as nossas apertadinhas. Vamos usar as nossas apertadinhas. Aqui. Vamos sempre, a gente vai olhando. Tá ficando bonitinho. Vamos fazer agora o detalhezinho da manguinha, tá? Esse daqui eu vou juntar e depois eu faço uma outra cor pra alguma outra coisa. Novamente, ó, essa cor. Essa cor. Eu não vou agora deixar bem certinho não pra ver como é que vai ficar, tá? E essa cor. Vamos ver como é que vai ficar? Rolinho. Já não vou alisar nada. Ó, tá vendo? Vou dar uma dobradinha aqui. Vamos ver se isso dá uma mesclada diferente. Dá. E esse aqui a gente vai usar pros dois, tá? Pros dois bracinhos. Eu vou dar mais uma dobradinha, a última. Porque daí eu não quero que seja tão... Tão grosso. É, tão fino. Então, ó. Aqui. Vou dobrar aqui. Jóia. Tá? Vamos cortar a metade, mais ou menos. Agora, eu vou acertar aqui. Vou acertar aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado, ó. E... Pra coqueche, ó. Ela tem uma... Ela tem uma... É como se fosse um... Assim, ó. Ok? Essa parte. Só que eu queria que tivesse um detalhezinho com aquela cor mais escura. Então, o que que eu vou fazer? Vamos ver. Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Vai. Ok? E, ó, aqui. Olha que bonitinho. Tá? Vou cortar agora aqui. Isso. Vamos deixar aqui, vou fazer do outro lado também. Então, ó, lembrando que essa parte aqui vai ficar pra cá. Vamos ver assim. Que é a parte mais escurinha. Então, eu vou fazer a bordinha aqui, ó. Ai, dá trabalho, Cláudia, dá trabalho. Dá trabalho, sim. É que a primeira eu tô fazendo junto aqui com vocês. Depois, vocês tiram tudo e só vai encapando. Aí, fica mais rápido, né? Na verdade, assim. Eu poderia fazer várias, aí depois que tivesse já bem rapidinho e tal, passar rápido pra vocês. Mas não tem necessidade, né? O processo de criação, vocês estão acompanhando como as coisas são. E sempre, a primeira vez que a gente faz um trabalho, ele tende a ser mais demorado mesmo. E depois fica mais rápido. Tá vendo? Já esse segundo bracinho já foi mais rápido. E assim é, ó. Tá? Tá? De novo, ó lá. Tá? Vamos colocar... Fazer aqui a... Agora, a cabecinha, tá? Tá? Eita, gente, vocês vão estar acostumados comigo falando, tá? Massa preta. Vamos fazer aqui o detalhezinho pra estar montando. Para estar montando. Vou afastar. Falta pouquinho agora. Massa preta. Vamos abrir. Vamos lá. Não tá muito fina e não tá muito grossa. Aqui tem uma bolinha. Então, aqui, essa parte eu vou desprezar aqui, ó. Tchumba. Despreza essa parte aqui. Vamos fazer aqui a parte da... Da... Franjinha. Então, ó. Vou cortar aqui. Tá? 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 Ajeita. Essa massa tá um pouco mole. Ó. E vou fazer só mais um pedacinho. Em tamanhos diferentes, tá? Toda vez agora que eu falo tá, eu vou lembrar que eu tô falando muito tá. Vamos posicionar. Vamos posicionar. Vamos posicionar. Assim que eu coloquei, ela tem o cabelinho aqui pra baixo. Então, ó. Eu vou com a própria massa, jogando aqui pra baixo, ó. Com a própria massa, eu venho aqui, jogando aqui pra baixo. Vou tirar o excesso e depois eu vou unir aqui, tá? Ó, a carinha ficou bonitinha. Vou abrir um pouquinho mais. Com certeza que eu vou mostrar pra minha amiga. E ela vai falar assim, eu quero. Tudo aquilo que a gente faz, a Karen fala, eu quero. Ela quer tudo. Ai, Cláudia, tá feio isso daqui. Não se preocupa. Vamos unir agora. Eu vou tirar o excesso. Vamos ver. Ó, bebezinha bonita. Tá bonita. Daqui a pouco eu tenho que limpar a mão, né? Porque se eu começar a pegar com a mão com preto, já viu a titica que vai ficar. Só vou pegar aqui com preto e fazer uma bolinha aqui. E essa bolinha, nós vamos posicionar aqui. Fechou? Vou limpar a mão pra gente começar a montar. Ó, lencinho, umedecido. Vou limpar a mão. Vou vejar umas canetas aqui. Ó, eu gostei bastante. Bastante. Como que a gente vai montar? Vamos pintar primeiro? Vou estar utilizando para pintura a posca. A uniposca negro, referência PC 1MR. Tá, a primeira eu tô desenhando. Tá, a primeira eu tô desenhando. Vou utilizar a posca. Essa tem, ela é metálica, PC 1MR, que é a ponta, que é a ponta bem fininha. E eu vou fazer aqui a boquinha. Vou utilizar aqui, essa caneta da CIS, essa caneta até é da minha filha. Eu passo e já vou espalhando, tá? E a branca. Aqui tá mais coberto que aqui, então, eu vou puxar um pouquinho essa massa, tá? Ó, tá vendo? Aqui tá mais fechado que aqui. Então, ó, eu vou massageando. Trazendo essa massa aqui. Vamos colar? Tô utilizando agora a Tec Númer 1. Ó, o que me restou dela, ainda tenho. Vamos lá. Tem um cabelinho meu aqui, teimoso. Gente, olha só, mamãe. Como é o seu bonitinha. Vamos colar aqui. Deixa eu colocar aqui. Só vou tirar essa partezinha aqui, ó, que tá meio feinho. Cadê minha esteca? Ó, só pra ter esse acabamento, tá? 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 Tira aqui um pouquinho, ó. Fica mais ajeitadinho. Vou medir de novo. Pera aí, que a mão tá tremendo. Aqui, isso. Vou vir com a cola branca. Cola branca aqui. Dou aquela leve pressionada. Ó. E vem aqui. Vou passar cola branca também. Ó. Ó. Uma cor já mais linda. E a outra, eu vou colocar aqui, ó. Cola branca. Ó. 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 Olha só, mamãe. Mamãe. Eu adoro, gente. Vamos pegar uma dessa florzinha e eu vou colocar aqui. Uma aqui nela. Tá? E eu vou colocar as outras aqui. Aí... E aí, acaba combinando, né, total com o quadrinho. Vou pôr mais aqui, descendo aqui. Tenho certeza que a minha amiga vai falar, eu quero. E assim, eu vou utilizar todas aquelas florzinhas, né? Já que deu um trabalhão pra fazer, vamos usar tudo, né? Vamos ver no quadrinho? Ó, meu Deus e de mamãe, que eu sou uma coqueche. Vou fazer uma graminha aqui também, tá? Aliás, graminha não, eu vou pôr um acabamento aqui, ó. Ó, agora que eu vi, ó, precisa de um acabamento, né? Vamos fazer com esse rosa mais escuro? Passar cola. Eu, particularmente, gostei bastante dessa bonequinha. Eu acho que quando a gente tá explicando, a gente tende a demorar um pouquinho mais, né? Tirar o excesso. Com a mão bem leve, gente, pra eu não machucar a peça, tá? Bem leve. Eita, nós, a vizinha aí, batendo um papo. A casa é coladinha, então, já viu, né? Vocês ouvem meu filho jogando no quarto dele, a vizinha batendo papo. Faz parte. Pronto, ó. Ficou um acabamento melhor, né? Vamos colar? Eu vou tá utilizando, ó, cola branca mesmo. E aí, eu vou dar aquela pressionada um pouquinho mais, uma pressionadinha, só pra ela aderir bem, tá? Ó, bem. Olha. Mamãe, eu tenho um quadrinho de coqueche e... Cerejeira. Tá, gente? Então, assim a gente finaliza a aula. Se vocês quiserem colar depois de seco, podem colar depois de seco também, tá? Fica a critério. Eu acho que ficou um trabalho super delicado. Até mesmo a própria coqueche, vocês podem fazer ela como lembrancinha. Pode fazer como porta de maternidade. Tem muita saída, né? E é uma coisa super fofinha, super delicada. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem novidades. Lembrando que agora, dia 29, vai ter a maratona, 24 horas de vídeo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Dê um like. E ajude a gente a ganhar força aí e cada vez mais fazer conteúdo bacana. Aulas com qualidade pra vocês. Com bastante qualidade, tá bom? Um beijo pra vocês. E até amanhã. Porque amanhã tem de novo. Tchau. 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 Tchau.